Sexta-feira Santa Terminamos esse momento de oração mostrando para vocês um sinal muito bonito da Sexta-feira Santa Que é a Via Sacra ou o caminho de Jesus até a cruz e ressurreição Nós estamos aqui diante de uma cruz, uma obra de arte que veio da Itália Ela é feita em madeira de oliveira em que fazemos o azeite que nos dá a azeitona E é uma obra muito bonita porque nela estão as estações da Via Sacra de Jesus E à frente o Cristo ressuscitado Mostrando que Jesus ressuscitado é o fim de toda essa Via Sacra E na Via Sacra nós temos as estações que aqui estão representadas A primeira, Jesus é condenado à morte Na segunda, Jesus colocado em cima dele a cruz A terceira estação é a primeira queda de Jesus no caminho da cruz A quarta estação é o encontro de Jesus com sua mãe A quinta estação é Serineu que ajuda Jesus a carregar a cruz A sétima estação é Verônica, aquela mulher que enxuga o rosto de Jesus E nele fica gravado a sua face A sétima estação é a segunda queda de Jesus A oitava estação, Jesus é ajudado na cruz para chegar até o Calvário A nona estação, Jesus cai pela terceira vez A décima estação, Jesus é despido de suas vestes A décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz A décima segunda estação, Jesus morre na cruz A décima terceira estação, Jesus é tirado da cruz E a décima quarta estação, Jesus é sepultado E a décima quinta estação, essa belíssima imagem do Cristo ressuscitado Ele não está aqui, Ele ressuscitou Então, que esse sinal, essa cruz Entre também na tua casa, nesta sexta-feira santa Te dê a luz, a paz Que todo o sofrimento que nós estamos vivendo nesses dias com a pandemia Seja superado amanhã com a nossa vitória Como Jesus ressuscitou Que nós também ressuscitemos A CIDADE NO BRASIL